Hoje na entrevista eu converso com o Bernardo Arantes do Nascimento Teixeira, que é professor titular do Departamento de Engenharia Civil da UFSCar e foi pró-reitor de pós-graduação da universidade no período entre 2008 e 2012. Bernardo, boa noite, muito obrigada, é uma satisfação grande recebê-lo aqui no Paideia. Eu também, Mariana, Dilson, as pessoas que estão nos ouvindo aí, nos vendo, também é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. A gente vai falar de vários assuntos, entre eles saneamento ambiental, e quando eu fui me preparar eu percebi recursos hídricos e resíduos sólidos é algo que cada vez mais a gente fala hoje em dia, mas parece que mais separadamente. Como que eles... Eu queria começar para a gente entender o que é saneamento ambiental falando como eles se unem no saneamento ambiental e o que mais engloba o saneamento ambiental. Pois é, então, assim, é o seguinte, o saneamento, tem gente que diz saneamento ambiental, saneamento básico, é uma das áreas de atuação de várias profissões. A minha, por exemplo, engenheiro civil, a gente atua, então, podendo... tentando resolver problemas relacionados com questões de saúde pública, principalmente. Então, e mais de algumas décadas para cá também com a questão ambiental, proteção ao meio ambiente, aos ambientes naturais e aos ambientes construídos também. Então, dentro dessa área de saneamento nós temos várias sub-áreas, vamos dizer assim, que são relacionadas com os temas de água, abastecimento e esgotamento de água, e águas pluviais também, manejo de águas de chuva. E a parte de resíduos engloba tanto resíduos sólidos, como também resíduos atmosféricos e outras formas de emissão de resíduos. A gente fala, eventualmente, até de resíduos energéticos. Então, esse é o campo de atuação do saneamento. Existe hoje também no Brasil uma lei federal, a Política Nacional de Saneamento Básico, que definiu, que faz parte do saneamento justamente, o acessimento de água, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais. Então, esse é o contexto em que a gente enxerga hoje essa questão do saneamento. Você concluiu recentemente uma pesquisa que fala em gestão integrada do saneamento ambiental e fala da formação de consórcios para a gestão integrada do saneamento. Queria que você contasse para a gente um pouco o que foi essa pesquisa e, antes de mais nada, esclarecendo o que são esses consórcios e do que a gente está falando quando a gente fala em gestão integrada. Isso. Pois é. Retomando a sua primeira questão e cumprimentando agora, um dos grandes desafios é justamente fazer com que essas diferentes sub-áreas atuem de forma mais integrada. Porque a gente tem uma interferência muito grande de uma área na outra. A má disposição de resíduos sólidos, por exemplo, vai gerar impactos no solo e nas águas e na atmosfera também. Para você ter um bom manancial de água, você tem que ter proteção desse manancial, por exemplo, com relação ao lançamento de esgotos, ao lançamento de resíduos, tudo isso. Então, a integração dos setores de saneamento é superimportante e nem sempre acontece. Você, às vezes, tem caixinhas separadas. O outro problema que acontece com frequência é a atuação dos agentes responsáveis por isso também ser feita de maneira separada. Por exemplo, os municípios. As atribuições de saneamento são muito atribuições municipais. E, às vezes, o que acontece no município interfere em outro. Isso, então, já mostra a necessidade de haver uma atuação conjunta. E mais do que isso, muitas vezes a gente tem soluções que, se forem feitas de forma conjunta por mais de um município, ou, às vezes, até com o auxílio do Estado ou do nível federal, você tem soluções melhores. Então, os consórcios surgem nesse contexto. Na busca de articulação entre os entes federativos, os municípios, o Estado e a União, mas principalmente os municípios, para buscar soluções que atendam de forma conjunta. Um exemplo bastante simples e que poderia ser mais comum, mas não é. Por exemplo, um laboratório para análise de água ou de esgoto. Se cada município for ter um laboratório desse, você tem um desperdício. Você tem um laboratório, ou vai ser ruim, ou ele vai ser subutilizado. Agora, se você tem um laboratório que atende vários municípios dentro de um consórcio, você tem uma solução mais interessante. Então, o nosso projeto foi buscar uma metodologia para fomentar a formação de consórcios, para mostrar como que os consórcios podem surgir e ser mantidos ao longo do tempo. E o principal produto, agora no final, dessa metodologia, a gente está preparando, está em fase quase final, uma cartilha orientando os interessados sobre a formação de consórcio. Uma cartilha que a gente achou interessante, faz de uma linguagem um pouco mais simples, mas que não seja muito especializada, para poder atender gestores não especializados na área e o público em geral. E esses consórcios são entre municípios ou com estados? É, podem ser. Existe uma lei que também ajuda muito, que foi receita. Bom, esses consórcios são fomentados a partir dessa lei que eu falei anteriormente, da Política Nacional de Saneamento Básico. Os consórcios são citados e são encorajados. Os municípios que formam consórcios têm vantagens competitivas, por exemplo, em editais, coisas desse tipo. E também existe uma lei, mais ou menos na mesma época, que é a lei de consórcios públicos, porque antes não existia essa figura do consórcio público, eram sempre consórcios de natureza privada, mesmo entre municípios. Agora existe a figura do consórcio público. Então, isso facilitou um pouco. Mas, na verdade, então, é um ente que assume algumas funções, os municípios repartem, inclusive que aprovar a lei nas câmaras dos municípios, repassando para esse consórcio, por exemplo, isso que eu acabei de falar, o laboratório, ou então a operação conjunta de um aterro sanitário, ou mesmo a contratação de coleta de lixo para vários municípios, no mesmo edital, puxando os preços para baixo. Então, tem uma série de vantagens. O consórcio é uma figura jurídica separada dos municípios. E a questão, você fala da questão do saneamento, como é que nós estamos, assim? Porque saneamento não é só, é uma questão de saúde pública, que tem impacto. Como é que nós estamos, assim, por exemplo, aqui na nossa região? Não sei se você olhou isso. Como nós estamos nesse ponto? Pois é, saiu agora, todo ano praticamente sai uma pesquisa de amostragem e de dados e tal. Mas o quadro é mais ou menos o seguinte, a gente tem, nessas quatro áreas que eu falei, a gente tem a área de abastecimento de água relativamente bem encaminhada. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, é quase 100% de atendimento. Embora eu sempre chamo a atenção que tem muitos sistemas antigos, que estão com perdas muito elevadas, tem estações de tratamento de água que estão precisando de ser reformadas. Então, é uma questão que preocupa em termos de vida útil desses sistemas. Na parte de esgotamento, de esgoto, a gente tem uma deficiência bem maior, principalmente no tratamento. A coleta atinge aí alguma coisa de 60%, estou falando em termos de Brasil. O estado de São Paulo é mais favorável também, mas ainda tem muito tratamento para ser feito. Em termos de resíduos sólidos, também temos coleta relativamente satisfatória na maioria dos municípios. O grande problema é que ainda tem muito município com lixão. Embora a solução de aterro sanitário tenha aumentado nos últimos anos, ainda é uma carência. São Paulo também conta com situação um pouco melhor, mas nós temos municípios de São Paulo ainda com lixão. A céu aberto. E a questão de resíduos sólidos vai além do aterro. Hoje em dia, a gente tem que pensar na questão da coleta seletiva, reciclagem, etc. E na parte de águas pluviais, não há nenhuma cidade que não sofra com as suas enchentes. Então, porque também há hoje uma tendência de mudar a mentalidade das águas pluviais, que ainda está muito incipiente, que é a solução tradicional que era sempre fazer canais, jogar água para frente. A gente já viu que isso aí não resolve o problema totalmente. Então, tem que mudar um pouco. Então, ainda temos carências bastante grandes nesse aspecto. E em relação às regiões do Brasil, também é a mesma coisa. Tem regiões que estão melhores e regiões que ainda estão bastante carentes. Isso mais ou menos bate com a própria questão do desenvolvimento econômico das regiões? Sim, em geral, sim. É onde tem mais recursos, tem havido mais investimentos, embora que eu falo também, é onde tem mais gente, mais população, as carências também. Então, você tem, às vezes, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, que tem até um atendimento razoável em um certo setor. Aí vai para a periferia, ou vai para o morro, ou vai para a favela, a questão fica ruim também. Então, não é nenhum paraíso, não. Estamos ainda precisando de muito investimento nessa área. Eu queria falar sobre essas frentes agora mais especificamente, começando pelo final da sua fala. Você falou do manejo de águas pluviais, que é uma área que você trabalha. Eu percebi que, muitas vezes, isso é relacionado ao conceito de sustentabilidade. Então, o que é um manejo sustentável? Quais são as soluções pensadas para, da sua fala, eu percebo como talvez um dos principais problemas no saneamento, ou o menos resolvido, é essa gestão das águas pluviais, né? Pois é. Então, assim, as águas pluviais, elas são muito afetadas, principalmente pela urbanização. Também pela parte agrícola, também afeta bastante. Mas a urbanização é hoje um dos grandes problemas, porque ela impermeabiliza muito o solo. Então, gera o que a gente chama de escoamento superficial. Então, aquela água que uma parte ia infiltrar, vai toda para o rio, para o córrego, para a Baixada. Então, isso é uma consequência da urbanização, porque nós temos os nossos telhados, as nossas calçadas, as nossas ruas pavimentadas. Então, a tendência, historicamente, era fazer o quê? Tirar essa água o mais rápido possível. Então, para isso eu faço boca de lobo, faço tubulações, galerias e tenho que canalizar os rios, etc. Essas soluções acabam não sendo efetivas, principalmente porque a impermeabilização continua aumentando, aumentando. Aquilo que foi projetado antes já não dá conta mais. Então, o que houve de mudança nos últimos anos, no final do século passado, na década de 80, 90, para cá, no mundo inteiro e em alguns lugares mais, e aqui no Brasil está ainda bem devagar, mas já começa a ter. É você pensar um pouco diferente. Então, o que eu posso fazer para tentar segurar essa água antes dela ir embora? Favorecendo processos de infiltração, de evaporação, ou simplesmente de retenção, reter e soltar os pouquinhos. Então, essa é o que a gente chama hoje de técnicas compensatórias. Você está compensando a impermeabilização que gerou mais escoamento. Então, é isso que a gente tem estudado aqui na UFSCar, no nosso grupo Algeidro, junto com outros colegas, é como tentar melhorar essas técnicas e, principalmente, integrá-las no ambiente urbano, porque elas são técnicas, às vezes, que ocupam espaço, mas elas podem ser combinadas com áreas verdes, com jardins. Aqui na UFSCar mesmo, nós temos várias técnicas que nós implantamos, que esse grupo implantou, que estão funcionando em escala real, em áreas que foram recentemente urbanizadas aqui na UFSCar. Então, a gente tem estudado isso. E a outra questão que, também, no passado, a gente não se preocupava, a gente que eu digo toda a comunidade técnica, é com a qualidade dessa água de chuva. Era considerada uma água limpa, mas a gente sabe que não é. Porque, ao chegar na superfície, ela lava essa superfície e leva todos os poluentes, os sedimentos, etc. Então, hoje, a gente também se preocupa em tentar melhorar essa qualidade da água que vai para os corpos d'água associadas às precipitações, às águas de chuva. E por tratamento? Pode ser por tratamento. E, às vezes, um tratamento simples. Vamos dar um exemplo que a gente, inclusive, tem aqui na UFSCar. Normalmente, os técnicos tradicionais pegam essa água de chuva e põem num tubo enterrado e vai embalhar. O que a gente quer nesse tubo? Que ele fique o mais limpo possível para ter a vazão mais favorável possível. Aqui, a gente tem um sistema que usa canais gramados. Então, você tem essa água que antes ia ser no tubo e tal. Você passa, simplesmente, o canal com grama, que é muito mais barato, inclusive. Essa água escoa por ali. E, aí, o que a gente quer é o contrário, que os sedimentos vão ficando pelo caminho. E, quando chegar lá no rio, no córrego, aqui no nosso monjolinho aqui, esses sedimentos já ficaram pelo caminho, sem causar problemas. Então, essa é uma mudança de qualidade. O tratamento, nesse caso, é simplesmente favorecer essa deposição. Não chega a ter uma estação de tratamento. Eu acho que nem precisa. Não vale a sentido. Você pode usar técnicas diferenciadas em relação a isso. E o reuso? É uma alternativa também? Pois é. Então, nós temos duas palavras aí. Reuso e aproveitamento. Aproveitamento, né? Porque não vai estar usando de novo. Mas é muito comum. Até no dia a dia, a gente acaba falando, às vezes. Então, o aproveitamento de água de chuva é também uma tendência que a gente está... Eu acabei de orientar um mestrado, estou orientando um segundo agora. O primeiro, a gente fez um estudo para o hospital escola, o antigo hospital escola, agora o hospital universitário da UFSCar, para toda aquela cobertura aproveitar a água de chuva. Eles têm um gasto lá de água, por exemplo, para manter os espelhos da água lá. Tem evaporação, tem perdas por vazamento e tal. Então, eles usam a água clorada, a água do SAI, do sistema de abastecimento, para fazer... Então, a gente fez um estudo para poder viabilizar a possível uso dessa água, da água de chuva. E isso, então, tem sido uma tendência também. Embora eu considere que nem toda a região, nem todo lugar, seja a principal solução. Mesmo no hospital, a gente fez esse estudo, mostrou que se você fizer outras políticas de conservação da água, de economia de água, você consegue até um ganho... É lógico que se usar as duas técnicas juntos, o ganho é muito maior ainda, mas, às vezes, a técnica de conservação de equipamentos economizadores, ou mesmo a educação para o uso adequado da água já seria vantajoso. Então, a água de chuva tem isso, tem situações que valem a pena, mas é uma tendência também. Em lugares com falta d'água, como, por exemplo, a região de São Paulo, já tem que ter... Porque, justamente, nós temos muitas superfícies impermeáveis que são justamente onde você capta essa água. Então, se você encaminhar ela para um lugar adequado, o custo maior é armazenar. Você tem que guardar essa água porque não chove toda hora. Então, você tem que pegar a água da época da chuva e guardar para o momento que não está chovendo. Então, isso aí requer estruturas de reservatório. E também prestar atenção na qualidade, porque é o que eu falei, essa água não é uma água limpa, precisa de ser usada ou numa finalidade não potável, por exemplo, irrigação de áreas verdes, coisas do tipo. Lavagem de carro, né? É um absurdo, né? Lavagem de carro é o meio termo, porque tem muito contato com as pessoas também. Quer dizer, pode ser uma lavagem sem contato direto, aí pode até ser. Mas irrigação, bacias sanitárias, coisas... Até lavagem de piso, o pessoal também fala que... Fala não, é permitido usar água não potável. Porque realmente você está usando água com cloro, flúor e tal para lavar carro e lavar coisas. É um luxo, né? Que a gente não precisaria ter. Já que estamos falando de água, a gente viveu, vive na verdade, mas muitas vezes no imaginário parece que vivemos uma crise hídrica. Já faz... Esse ano ainda não se começou a falar muito sobre isso, mas a gente sabe que o problema não está resolvido. Queria que você falasse um pouco como estamos, né? Em termos da crise hídrica e na sua visão e com o trabalho de pesquisa que vocês realizam, que medidas seriam necessárias, que conjunto de medidas provavelmente seriam necessárias para a gente superar isso? Eu gostei da sua... Quando você falou, a língua portuguesa tem isso, né? O verbo vivemos, né? Pode ser tanto no passado quanto no presente. É verdade. Então, assim, nós vivemos uma crise há alguns anos, mas continuamos vivendo. Então, assim, o que acontece aqui no estado de São Paulo é a concentração demográfica muito grande, né? A urbanização na faixa dos 90 e tantos por cento já e uma região metropolitana de São Paulo, pertinho da região metropolitana de Campinas, pertinho da região metropolitana de Santos, que são altos consumidores de água doméstica e industrial também. Então, você tem dilemas, assim, do tipo, São Paulo tem que trazer água, né? Da bacia do Piracicaba, que é a bacia de Campinas, que já tem demanda alta, né? Então, tem todo esse problema aí. E o que nós assistimos foi realmente um problema climático sério, que foi a falta de chuvas, né? Que esse ano também eu acho que vai acontecer de novo. Já está acontecendo. Então, os sistemas de reservação operados lá pela Sabesp e tal, eles têm que ser devidamente monitorados, né? A crise que aconteceu no outro ano foi um problema de falta de chuva com falta de gestão, que a gente fala, né? Só começaram a se preocupar quando o nível estava lá embaixo, chegando no tal do volume morto e tal. Então, você tem que ter uma política... É, mas agora também a gente não... Por exemplo, esse ano não estamos ouvindo falar de novo, né? É, fizeram uma obra de transposição de um outro... Para trazer a água de outro lugar, né? Mas eu acho que não vai resolver. Então, o que tem que ter é uma política constante de monitoramento. Baixou de tantos por cento, tem que fazer isso, tem que restringir isso, tem que entrar com isso e tal. Eu não tenho acompanhado assim... Eu não tenho visto notícias sobre isso. Não sei se está acontecendo, mas o certo seria isso aí. Então, a gente tem esses problemas. Você tem problemas estruturais, né? De estruturas que talvez tenham que ser construídas. É, você colocou antes que está tendo muita perda de água, por exemplo. As perdas em São Paulo, a gente até brinca. Se você perfurar um poço de água em São Paulo, você pega a água colorada, que é a água do sistema... Deixar claro também, todo sistema de água tem perdas. Qualquer lugar no mundo, no Japão, não sei o que lá. Só tem que manter em níveis aceitáveis, né? Se você conseguir uma perda da ordem de 10%, você está no melhor dos mundos. O problema é que no Brasil as perdas são 30%, 40%. Eu já vi lugar com perder 60% de água. E já vi lugar que simplesmente não sabe quanto perde, porque não mede, né? Então, e por que que perde? Porque, bom, você tem uma rede enterrada com tubulações antigas, às vezes, ou às vezes mal conectadas, ou que sofreram impacto de veículos, né? Uma série de problemas. Então, é natural que haja essas perdas, mas elas têm que ser mantidas justamente nesse nível mais alto. E quanto mais o tempo vai passando, a tendência é aumentar as perdas. As redes mais antigas, né? São Carlos, por exemplo, tem esse problema. Já tem uma rede... A vantagem que teve de já ter o sistema há mais tempo, agora ela está pagando, que você tem sistemas com redes antigas, materiais metálicos que corroem com o tempo e tal. Então, isso tudo leva à existência de perdas. Tem uma série de medidas para controlar perdas, né? Mas tem custos também. Então, você tem que investir. A perda não se controla sozinha. Então, é uma decisão. Vou buscar mais água de algum lugar ou vou tentar usar melhor a água que já está vindo para cá. No caso de São Paulo, não tenho dúvida que é uma boa... Uma preocupação controlar essas perdas, com todos os custos envolvidos. E aí entra, retomando a pergunta anterior sua, a questão do reuso. Quando a gente fala de reuso, é o reuso de uma água que já foi usada. Que é o esgoto. Então, você tem uma série de situações em que é possível você usar aquela água que já está ali, que já foi usada, que você não precisa trazer outra. Então, eu vou usá-la mais de uma vez. E isso também a gente não vê um investimento, uma coisa assim tão forte. Eu acho que São Paulo já tinha que estar fazendo... Não só eu, né? Vários colegas aí acham que São Paulo já deveria estar investindo mais nessa política de reuso, para poder usar melhor a água que já está lá, em vez de ficar buscando a água distante. Então, controlar a perda é um jeito de usar melhor a água que já chegou, reusar é também outra saída. São Carlos, a estação de tratamento de São Carlos, ela chega a fazer reuso ou não? Não, aqui em São Carlos a gente não tem política de reuso. O reuso também é aquela história, tem limitações, né? Você não pode fazer reuso em qualquer circunstância nem para qualquer finalidade. Então, é justamente... Você pode ter um reuso para fins não potáveis, né? Que é bastante comum em várias... É onde a perda mais acaba tendo, né? Então, você tem regiões mais secas ou que tem menos disponibilidade, já investem há mais tempo nisso aí. Que é você usar a mesma água que você usou para lavar a mão, você usa para o vaso sanitário, ou usa para irrigação e tal. Mas com alguns cuidados e, nesse caso, o tratamento é bem mais frequente e tem que ser um tratamento de boa qualidade. Então, às vezes, é muito difícil também você fazer isso, por exemplo, em uma estação centralizada. São Carlos hoje tem uma estação de tratamento de esgoto que trata o esgoto e lança no rei. Aí pergunta, se eu poderia pegar essa água e voltar? Provavelmente o tratamento teria que ser bem mais efetivo, né? E aí tem até a questão energética, se vale a pena trazer essa água lá de baixo de novo. Então, tem que fazer um estudo. Nem em todo lugar é interessante fazer isso. Eu acho, por exemplo, no caso nosso aqui, o controle de perdas é muito mais... seria muito mais efetivo. E a manutenção dos mananciais, claro. Bernardo, eu não queria deixar de falar... A gente falou no começo de resíduos sólidos e recursos hídricos. Queria que a gente aproveitasse o tempo para falar um pouquinho dos resíduos. Qual você vê como principais desafios na gestão de resíduos sólidos? O Brasil tem uma política nacional relativamente recente de resíduos sólidos. Que desafios existem? E, particularmente, a gente vive no momento... Aparece, desaparece, daqui a pouco aparece de novo toda essa questão do plástico, né? Que é o canudinho, cada hora é uma sacolinha plástica. Foi no passado. Que você comentasse também se o plástico, se a gente pode dizer que o plástico talvez seja um dos principais problemas que a gente tem que enfrentar nesse momento ou é só um dos problemas? Bom, na minha opinião, é só um dos problemas, né? A gente sabe que a constituição do nosso resíduo sólido aqui no Brasil, ele é muito orgânico, né? Geralmente, mais da metade ou metade, um pouco mais, é resíduos... O resto de comida, o resto de coisas que se decompõem com o tempo, que geram líquido, que geram gases, que geram odores, que atraem vetores, baratas, insetos, mosquitos e tal. Então, a gente tem ainda essa fração orgânica que é muito significativa. Os plásticos, os papéis e tal, são importantes, embora eles sejam, nesse aspecto de saúde, eles sejam menos... Eles são um problema mais ambiental mesmo, né? O plástico que vai para as águas, que vai entupir ou que vai contaminar animais e tal. Mas eu ainda acho que a gente tem uma preocupação anterior a isso aí, que é... Quer dizer, não é que é anterior. Você tem que encarar todas as coisas, de preferência. Então, assim, a gente acha que tem que ter uma política de recuperação de materiais. Por quê? Porque a gente, ao recuperar materiais, e quando eu falo recuperar, é plástico, papel, metal, vidro e matéria orgânica, você está fechando ciclos naturais, né? Fazendo uma... A palavra diz reciclar. Na verdade, está fazendo uma ciclagem desses materiais. Então, você está aumentando o estoque desses materiais disponíveis para serem usados, né? Poupando as fontes naturais, as jazidas e os... De onde você extrai esses materiais. E mesmo as áreas de plantação e tal. E você está evitando ocupar espaço para colocar esse material. Então, essa é a solução que todo mundo concorda que é a melhor, né? Agora, como implementar isso, né? Então, a gente ainda está numa política, a gente ainda está num momento aqui no Brasil, que foi um momento em outros países também, mas talvez o que a gente possa agora é dar um passo a mais nesse sentido. Assim, mais rápido nesse sentido. Qual que foi a primeira preocupação? Vamos fazer aterro sanitário. Vamos colocar, pelo menos, esses resíduos todos num lugar seguro, controlado, ambientalmente isolado, sem impacto nas pessoas, na saúde, etc. Tudo bem, estamos fazendo isso. São Carlos, inclusive, hoje tem um aterro nota 10, né? Que vai durar ainda alguns anos. Mas a gente não pode ficar satisfeito com isso, né? Então, eu acho que a gente tem que dar esse passo seguinte, que é tentar recuperar o máximo possível dos materiais, em vez de simplesmente enterrá-los, né? Com vantagens ambientais, que eu já mencionei, vantagens de saúde pública também, e vantagens para os próprios aterros, que vão durar mais tempo. Então, você tem vantagens econômicas significativas aí. E a gente aqui no Brasil ainda tem uma outra variável importante, que alguns países mais industrializados não têm tanto, que você tem uma massa de pessoas que sobrevivem com isso, né? Que são os catadores, catadoras de resíduos, né? Fora outros intermediários, né? Os socateiros e as próprias indústrias de reciclagem. Então, a gente tem um setor econômico que tem números aí, tem gente falando de 600 mil a 1 milhão de pessoas envolvidas com isso, que tem se mobilizado, se organizado em relação a isso, né? Então, a gente defende também que as políticas de resíduos sólidos enxerguem e contemplem essa parte por todas essas vantagens, né? E todas essas características aí. Então, você pode, ao implementar uma política de reciclagem, de coleta seletiva, de separação de resíduos, de aproveitamento, poupar os locais de lançamento, fazendo com que eles durem mais tempo, e possam ser mais baratos, porque muito lugar não faz aterro sanitário, porque é caro, a implantação inicial é cara e tal. Então, você pode fazer um aterro menor, mais simplificado e tal. E se a gente introduzir, o que é um sonho nosso ainda, a compostagem, técnicas para o resíduo orgânico, aí você vai ter aterros pequenos, né? Recebendo da ordem de 15 a 20% do que receberia sem qualquer separação. Então, a gente tem que dar esse passo também. Tem custo, tem impactos e tal, mas tem que pensar nisso. A gente ainda está, tudo bem, ter aterro sanitário já é um grande passo, mas a gente tem que dar esse passo. Pode dar o seguinte, né? O passo seguinte também. A gente tem só mais alguns minutos, tem algo que eu queria tratar, que me parece que é comum, tanto a questão quando a gente fala da água, dos recursos hídricos, quanto dos resíduos. Que, muitas vezes, quando a gente vê esse assunto ser abordado, há uma ênfase grande no papel da pessoa, do consumidor. Então, a pessoa precisa ser conscientizada para usar menos água ou, por exemplo, para reduzir, não só reciclar, mas reduzir consumo. Se você falasse, então, do papel, sim, claro, de cada um de nós, o que a gente pode fazer, mas como esse papel se relaciona com, a gente viu aqui, vários aspectos que são fundamentalmente de políticas públicas, de investimento não só público, imagino que também privado. E como essas coisas se relacionam? E se você não percebe, às vezes, essa ênfase, talvez um pouco exagerada, como se fosse um problema só de cada um de nós. Se a gente consumir menos, os problemas vão ser resolvidos. Sim, essa questão é bastante interessante. A própria política de resíduos, vou falar de resíduos, mas vale, talvez, para outros também, fala da tal responsabilidade compartilhada. Então, é um dos princípios da questão, é você ter um compartilhamento de responsabilidades. Quem que são os agentes responsáveis? São os que introduzem materiais que vão virar resíduos, fabricantes, importadores, comerciantes, os usuários, que são os consumidores, quem usa os resíduos, o poder público que gerencia, que tem que fazer a gestão desses sistemas. O grande desafio é saber quem faz o quê, até onde vai a responsabilidade de um. Então, a gente tem essa responsabilidade do fabricante, do importador, o problema é nova, tem resistência. A indústria decidia trocar a garrafa de vidro pela garrafa PET, a variável, isso vai virar um resíduo, alguém vai ter que fazer alguma coisa com isso, não entrava nessa equação. Então, hoje tem que dizer o que vai fazer. Então, tem as políticas de logística reversa, tem que pensar como é que eu vou trazer isso de volta, como é que eu vou encaminhar para algum lugar. Eu, fabricante, é lógico que eu vou colocar isso no preço da pessoa que vai comprar isso aqui também. Então, tem toda uma logística econômica aí também. Agora, a parte de responsabilidade das pessoas, ela é super importante, porque tem partes da coisa que não... Você tem que ter uma estrutura disponível para as pessoas fazerem. Se eu quero fazer coleta seletiva, eu tenho que ter para onde que eu vou encaminhar isso. Agora, o nosso sonho não é assim, não quero fazer, eu tenho que fazer. A coleta na minha cidade é seletiva. Então, esse meu resíduo aqui não pode colocar aqui. Eu não posso jogar lixo misturado fora. Então, isso tem. Esse passo é um desafio complicado, porque implica, por um lado, até uma questão política. Qual o administrador prefeito que vai querer fazer uma lei desse tipo? A gente já tentou aqui em São Carlos, até com administrações avançadas. E a pessoa falou, não tem condição de implantar um negócio desse de uma hora para outra. Então, aí vem a parte que a gente defende muito da educação. Você tem que trabalhar a conscientização, a educação das pessoas para mostrar que isso aí é bom. Não é que isso é um luxo. É assim que funciona. E é assim que funciona em muitos lugares. Então, a gente quer chegar em uma coisa melhor? Tem que ter a parte da gente. E isso é... Eu faço há uns 20 anos. Hoje, eu tenho até aflição de jogar uma coisa, um lixo molhado em um lugar seco. Eu não consigo fazer isso. E eu vejo também que os jovens, as crianças também já têm um pouquinho mais isso aí. Mas não defendo que isso seja só para as crianças e para as futuras gerações. Tem que educar os velhos também. Então, temos que... Então, acho superimportante. Porque sem essa participação, também não funciona. Se eu tenho que fazer uma coleta seletiva baseada na separação prévia, se não houver separação prévia, não tem. Se eu estou fazendo uma política de conservação da água que as pessoas têm que consumir menos, e isso não quer dizer perda de qualidade de vida, é apenas fechar a torneira um pouco mais, usar uma coisa mais... que usa menos água, qualquer coisa. Isso tem que acontecer. Muitas vezes vai ter que ser através de legislação, através de... a educação pelo bolso, né? Mas... em que no Brasil é outro problema, porque a capacidade de pagamento da população ainda é muito baixa. Então, a gente tem essas limitações. Mas tem que buscar por aí. Sem jogar toda a responsabilidade no consumidor. O que implica tirar a responsabilidade dos outros atores, né? É compartilhado. Também é uma tendência muito de jogar também na administração pública. Ela é responsável? É. Mas ela não é a única responsável. O setor produtivo, o setor que gera o material que vai virar resíduo, é responsável também. Isso está claro. O tempo, infelizmente, acabou. Quero agradecer muito a sua participação. Foi ótimo. E, sobretudo, um prazer conversar com você aqui hoje, Bernardo. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço a oportunidade de expor algumas ideias aí. Parabéns. Eu conversei com o professor Bernardo Arantes do Nascimento Teixeira. E, com isso, a gente encerra essa edição do Paideia. A gente volta na próxima terça-feira, mas, enquanto isso, você pode acompanhar o LAB nas redes sociais e falar com a gente também pelo e-mail clicsciencia.br. Muito boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. 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 Legenda por Sônia Ruberti